Informação especializada na área para melhor atender você JC InfoCell Estamos há mais de 5 anos do mercado Oferecendo os melhores serviços para os nossos clientes InfoCell Problema do seu celular ou tablet? JC InfoCell Assistência técnica especializada em smartphones, celulares e tablet Disponibilizamos também vários acessórios Aqui é a feira de frutas de afogados em gazeiro Beleza, pessoal? Olha aí Não vou fazer pesquisa, só vou passar mostrando para vocês Certo? Hoje a feira está boa Beleza? Tudo bom? Você está bem? Estou bem Aí, Pedro Solanha E aí? Estamos na barraca do Ivan E o São Miguel Vamos passar mais Estou bem E aí? Agora eu venho logo Que once o carro vai sair Vai ser plutôt Obrigado. Pessoal, é ótimo aqui, viu? Olha só. Muito boa a feira, certo? E aí? Estão ali, estão discutindo, mas não pode, que são um passeio de tabaco. Olha aí, pessoal, os banquinhos. Que massa, pessoal. Olha só que massa, pessoal. Muito bom, pessoal. Vejam só. Olha aí, pessoal. Os produtos. Certo? Vejam aí. Olha só, pessoal. Tchau. 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 Pessoal, estou só passando aqui na feira, certo? Não estou fazendo pesquisa, só estou mostrando, certo? Vou passar na barraca do Edson. É, tem as calinas não. Bora, Edson, meu irmão. Ô meu amigo, vai. Vai vir assim, senta por aí. Depois de quarta-feira para cá está melhor ainda, vendo vocês. Deixa eu ver se eu já volto aí. Fica à vontade aí, vendo aqui. Beleza. Deixa eu ver se eu vou fazer aí. Deixa eu ver se eu vou fazer aqui na hora, rapaz do louco. R$10,80 gramas. Deixa um doce de leite com abacaxi, com morango, com maracujá, doce de leite puro, com chocolate. Tem um biscoitinho, R$12,00. Um leite quininho, um leite condensado, um docinho de goiaba. R$5,00 o potinho. Tem um deslizinho também, R$4,00. A barriga é R$50,00. Fica pra cá. Olha aí, ó. Primeira. Todos sabem estar aqui na feira ou não? Todos sabem, né? É Deus. Começando o ramo. Acaba de desenrolar daí, viu? Tá certo. Na quarta-feira, em Itabira, lá. Eu dei um docinho lá. Só pra passar aqui na feira. Comprar um docinho, que depois do almoço, que depois do almoço é bom demais. Fica do lado da barraca do Edson. Beleza, pessoal? Fica do lado da barraca do Edson. Vai a mulha dar para o velho. Aqui está chegando pro velho. Viu essa velho na garrota da Itabira, viu? Meu colega meu do Gosto de São Paulo. Lá está aqui no Youtube ali. Oi? Aqui no traço aqui hoje, em São Paulo, hein? Viu de boa. Opa, tudo bom? E vamos, pessoal